Olá, eu sou a Ezequiel Souza e hoje é vídeo de tag Sim gente, segunda-feira de carnaval eu aqui sentado gravando um vídeo pra vocês porque eu vi que a minha amiga Patrícia Lima acabou de me taguear em uma tag aonde ela criou que remete muito a essa época do ano que é a época de carnaval e cá entre nós, pra quem me segue lá no Instagram, pra quem me acompanha mais de perto sabe que eu gosto muito de festejar então é claro que eu não poderia deixar essa oportunidade passar e trazer essa tag nessa época aqui do carnaval pra ficar uma coisa bem épica aqui pra vocês e eu espero muito que vocês gostem então já quero aqui agradecer a Patrícia por ter me tagueado e eu vou deixar também o canal dela, o link do vídeo dela, aonde ela responde essa tag aqui no box de informações assim que vocês acabarem de assistir as minhas respostas, corram lá no canal dela pra conferir as respostas dela também lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nesse vídeo ou qualquer outro, compre pelo link do canal porque comprando por esse link, vocês ajudam e muito ao crescimento do canal eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir assim vocês vão ficar mais próximos de mim sabendo a minha leitura atual, um pouco mais a minha vida pessoal então se não me segue, corra lá pra me seguir ok? então chega de enrolação e vamos logo começar essa book tag bom gente, o nome da book tag é foliões literários aonde a Patrícia Lima uniu ali algumas situações que a gente que é foliões a gente que gosta de curtir ali atrás de um bloquinho de carnaval a gente passa durante o percurso ali do carnaval então ela uniu né, essas situações e trouxe pro nosso universo que é o universo literário ficou uma coisa bem interessante eu acredito que até lá no final desse vídeo vocês vão entender e quero convidar vocês pra responderem junto comigo essa book tag aqui nos comentários ok? a primeira situação gente é quando o hit toca pela milionésima vez um livro muito hypado que você não aguenta mais ouvir sobre pra essa resposta eu coloquei aqui gente bom dia Verônica que é de Rafael Montes e de Ilana Cazói esse livro aqui já foi lançado há algum tempo mas ano passado eu acredito que na época da Bienal a Dark Side revelou né, os verdadeiros nomes dos autores porque eu acho que o livro na primeira edição aí que foi lançada foi escrito no pseudônimo então a Dark Side revelou quem era né esses autores e tanto o Rafael quanto o Ilana eles são muito aclamados aqui no Brasil por ser autores que escrevem muito bem então gente, um livro que já tinha sido muito hypado na época que foi lançado voltou a ser muito hypado novamente né porque a Dark Side deu uma nova edição que é essa daqui que ficou linda e pra ajudar gente o livro vai virar sério no Netflix então aí que todo mundo fala mesmo eu não conheci o livro até então eu não tinha lido nada desse autor da Ilana também eu nunca li nada mas todo mundo falando, falando e eu tô assim gente, eu preciso ler esse livro mas eu não gosto de ler uma coisa que tá todo mundo comentando porque uma hora ou outra você vai pegar um spoiler então eu fui deixando fui deixando mas aconteceu de um vídeo lá de Booktubers me indica a Gabs me indicou ele então eu falei vai ser nessa oportunidade então provavelmente no mês que vem eu farei a leitura dele e espero gostar bastante até porque eu vejo que esse livro também divide muito as opiniões tem pessoas que gostam tem pessoas que não gostam tanto mas eu quero muito ler pra tirar as minhas próprias conclusões e pra ver se esse livro vale esse tanto de hype que está sobre ele a segunda situação é quando um desconhecido vira seu melhor amigo do nada um livro que você não imaginava ser um dos seus favoritos pra essa resposta eu vou colocar Confidências de uma ex popular de Rai Tavares que até então tem sido um dos melhores livros que eu li agora em 2020 esse livro aqui eu adquiri ele através da minha parceria com a galera record e gente parceria vocês sabem vai chegar no livro nem todos vai te chegando a ler principalmente parceria com a galera né que eles vão mandando um monte de livros sem você saber qual livro que tá mandando mas quando esse livro aqui chegou aqui em casa não me chegou eu confesso pra vocês que a capa não me chamou muita atenção mas umas duas três amigas me leram e falou Ezequiel pode ler que é muito bom e aconteceu de eu pegar ele pra ser o primeiro livro a minha primeira leitura de 2020 e gente eu estou cheio de amores pra esse livro a história me contagiou de uma forma não só pela trama ao todo a forma como o autor escreve a forma como a autora prende você nos acontecimentos mas também pelos aprendizados gente o livro tem uma carga de aprendizado muito boa aonde você vê o amadurecimento de uma pessoa e aonde a autora esfrega mesmo na nossa cara vários pontos muito importantes pra ser pontuados com a gente então eu acho um livro muito digno de ser lido eu acho um livro que é muito importante você colocar aí na sua tibia porque gente me surpreendeu muito e sem sombra de dúvidas foi favoritado sim a terceira situação é quando você se perde da galera muito eu né um livro que te deixou bem perdido confuso mas no fim deu tudo certo e pra essa questão eu vou colocar Recursão de Black Cloach eu acho que é assim que se pronuncia e gente é o segundo livro desse autor que eu leio eu já li Matéria Escura e adorei e esse livro aqui eu confesso pra vocês que o começo eu achei um pouco confuso é até porque também o autor estava ali nos inserindo na ambientação que ele estava nos passando né então eu tive um pouco de dificuldade nas primeiras páginas aqui desse livro eu até já falei isso com algumas amigas minhas amigos meus que iriam pro livro pra ler eu falei ó o começo é um pouco confuso mas minha gente depois que você entende o que o autor quer te passar depois que você entende aonde ele quer chegar o livro fica irresistível é muito gostoso é muito top esse livro é uma série de acontecimentos que você fica assim de boca aberta esse autor escreve muito bem por ele escrever que essa pegada de ficção científica ele consegue fazer com que a gente entenda o que ele está passando até talvez o primeiro momento a gente fica confuso mas sempre no final ele consegue nos encaminhar direitinho ali pro caminho que ele quer e acaba se tornando um livro irresistível então pra essa questão eu vou colocar recursão a quarta situação é quando a bebida transforma sapo em príncipe um livro onde um personagem que você não gostava no início acabou te surpreendendo no fim como a Patrícia falou lá no vídeo dela essa questão é bem difícil a gente colocar algum livro porque a gente acaba influenciando vocês e é uma coisa que possa que aconteça na história então gente mesmo assim eu vou mostrar um livro onde o personagem me surpreendeu muito mas eu não vou falar nada só vou mostrar o livro quem já leu vai entender porquê e quem não leu vai ter que ler pra entender o que eu quero falar aqui nessa booktag ok? pra essa questão eu vou colocar Hissand que é um protagonista aqui da série Corte de Espinhos e Rosas de Sarah J. Maas eu trouxe esse livro aqui Corte de Cheiro Estrelas porque os outros estão em box e eu não quis tirar gente é só isso que eu falo ele me surpreendeu muito então amém eu não quero dar spoilers pra vocês se não leu leiam essa série que vocês vão entender perfeitamente o porquê que Hissand me surpreendeu a quinta situação é quando você fica segurando vela um livro que não precisava ter romance gente quando eu assisti o vídeo da Patrícia antes mesmo de eu me preparar aqui pras respostas que eu iria trazer pra essa booktag eu já estava pensando neste livro porque é um dos poucos livros que eu olho e falo gente não precisava desse romance principalmente no primeiro livro da série que eu achei que o romance ficou ainda mais em excesso que é Trono de Vida também de Sarah J. Maas gente eu gostei bastante desse primeiro livro mas eu achei que a autora exagerou muito aqui tentando levar pro lado ali do romance eu achei um pouco forçado eu achei um pouco desnecessário eu acho que a história é boa por si só não precisava de ter romance de ter romanceado esse tanto os outros livros da série tem uma pitada de romance eu já li o segundo e eu estou lendo A Lâmina da Assassina e eu percebo que tem uma pitada de romance mas mesmo assim nesse daqui que é o primeiro livro da série eu achei que a autora exagerou um pouquinho você acha também? comenta aqui embaixo pra gente conversar mas então pra essa questão eu vou colocar esse livro aqui a sexta situação é quando seu amigo te surpreende sabendo todas as coreografias um livro onde os personagens secundários roubam a cena pra essa resposta eu trouxe marcada de House of Night pra aqui exaltar como os protagonistas secundários aqui dessa série fazem a diferença essa série é uma série vampiresca onde tem a protagonista principal que é a Zoe uma menina que foi marcada e beberia bumambã só gente que a autora as autoras conseguiram criar protagonistas secundários que com certeza vai roubar a cena você com certeza vai ficar encantado neles que eu posso citar Afrodite Steven Wright que são personagens que são secundários mas que no decorrer da trama eles vão ganhando um crescimento muito digno e com certeza são pessoas principais pros desfechos e pros acontecimentos em geral aqui da série é uma série que eu indico de olhos fechados estava com saudade de ressaltar de falar alguma coisa dessa série aqui no canal então é claro que eu não poderia perder essa oportunidade de trazer esse livro aqui pra falar em nome de Jesus deem uma oportunidade pra essa série que eu adoro e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com ela a sétima situação é quando você não consegue mais se livrar do glitter um livro que você não se desfaz por ser muito lindo ou por ter uma edição maravilhosa pra essa resposta eu vou colocar Os Pássaros gente eu odiei a leitura desse livro foi um dos livros que todas as vezes que vocês me perguntarem qual o pior livro que eu li na vida eu vou citar esse livro aqui de tão ruim que o negócio foi sério foi aqueles livros ruins que você chega no final não sabe nem o que você estava lendo mas gente infelizmente eu não consigo me desfazer dessa edição porque eu acho simplesmente linda pra mim é uma das edições mais bonitas que eu tenho aqui na estante esse corte aqui no preto destacando com essa capa num tom branco eu achei assim incrível a Darkside sempre arrasa né nos livros deles por mais que as vezes as histórias não sejam tão assim impactantes mas a edição consegue te impactar de uma forma que você quer ter ela aqui na estante então com certeza eu não consigo me desfazer desse livro mas o negócio é minha mãe a última pergunta é quando o celular está cheio de fotos que você não se lembra um livro que foi muito bom mas hoje você não lembra mais nada gente a única questão que eu não vou responder é essa porque todos os livros que eu já li até então eu consigo me recordar muito da história eu tenho uma mente muito boa onde eu consigo guardar mesmo as histórias que eu leio até porque também eu leio há pouco tempo tem dois anos e pouco então não tem um tempo grande pra me esquecer histórias daqui a pouco eu vou falar que eu estou com amnésia mas até então os livros que eu li eu consigo ainda falar bem consigo falar o que se trata da história então eu não vou colocar nada aqui só pra encher mais uma questão da tag porque realmente eu olhei aqui pra um instante procurando os livros que eu já tinha lido e todos que eu li tem algo que eu posso falar ainda porque eu realmente lembro bastante da história então eu não vou responder essa questão bom gente é isso gostaram do vídeo? espero que sim se gostou não se esqueça deixa o seu like se inscreva no canal e comente aqui embaixo pra eu saber que você passou por aqui ok? eu vou deixar tagueado aqui a minha amiga Tami de Carve que eu quero muito assistir e ver a resposta dela Tami grava em nome de Jesus e me manda o link pra me conferir ok? tchau tchau e até a próxima